Item 5, processo 48.500, 62.25.203.98. Proposta de abertura de urgência pública, com vistas a acolher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento digital do leilão número 1 de 2014, destinado a promover a contratação de concessões de serviço público de transmissão de energia elétrica. Diretor-relator, Dr. Reive Barros. A ANEL, mediante delegação de competência, realizará a licitação na modalidade de leilão para concessões do Serviço Público de Transmissão de Energia Elétrica, incluindo a construção, operação e a manutenção das instalações de transmissão que passarão a integrar a rede básica do Sistema Interligado Nacional. As concessões terão prazo de 30 anos a partir da assinatura dos contratos prorrogáveis por igual período. As linhas de transmissão, subestações e demais instalações vinculadas aos empreendimentos que compõem o edital do leilão número 01, barra 2014, estão contempladas no documento Consolidação de Obras de Rede Básica, ciclo 2013, agosto de 2013. Referido ao documento, foi elaborado pelo Poder Concedente, sob a condição do Ministério de Minas e Energia, que compatibiliza o Plano de Ampliações e Reforços da Rede Básica, elaborado pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico, e o Programa de Expansão da Transmissão, elaborado pela Empresa de Pesquisa Energética. Em 5 de fevereiro de 2014, a SCT, através do ofício 054, barra 2014, de 5 de fevereiro de 2014, encaminhou ao Tribunal de Contas da União o ato justificatório referente aos estudos de viabilidade técnica, econômica e socioambiental dos empreendimentos correspondentes aos lotes de edital do leilão número 01, barra 2014. Em 15 de janeiro de 2014, o processo foi a mim distribuído. Em 6 de fevereiro de março de 2014, a Comissão de Licitação e a SCT apresentaram a proposta de edital e particularidade em relação aos lotes que serão ofertados no leilão. É o relatório. Procuradoria. Procuradoria opina pela abertura de audiência pública, nos termos do artigo 3º, do parágrafo 3º do artigo 4º da Lei nº 94.2796. O leilão foi estruturado nos 13 lotes distintos descritos a seguir. O lote A, composto pelas seguintes instalações no estado do Pará. Linha 230KV Xinguo-Altamira, com 161 quilômetros. 230KV Altamira-Transamazônica, com 188 quilômetros. 230KV Transamazônica-Tapajós, com 187 quilômetros. 500KV barra 230, subestação Xinguo, parte de 230KV. Uma subestação 230, 138, Tapajós. Incluindo um compensador síncrono na SCT Tapajós, um compensador síncrono na SCT Ruropos. Esse é o lote A. Compensador síncrono. É porque houve uma mudança no seu estado, mas aqui a gente alterou para síncrono para uma estabilização da EPE. O lote B, composto pelas seguintes instalações no estado do Pará e do Amazonas. Uma linha de 230KV, Oriximinar-Juriti, com 138 quilômetros, circuito duplo. 230KV-Juriti-Parentins, com 102 quilômetros, circuito duplo. Uma subestação de 530KV, Oriximinar, com pátio novo 230KV. 6 mais 1 reserva de 100 MVA. Uma subestação de 230KV-Juriti, com 2 transformadores de 50 MVA. Uma subestação de 230KV-Juriti, com 2 transformadores de 50 MVA. Uma subestação de 230KV-Juriti, com 2 transformadores de 50 MVA. Isso é o lote B. O lote C é constituído pela seguinte instalação no estado de São Paulo. Linha 230KV-R-Bordem, Manoel da Nóbrega, circuito duplo, 20 quilômetros. Uma subestação 230-88-138. Uma linha de 345KV-Domênico-Rangoni, seccionamento da LTT-Juriti-Bachada Santista, em circuito duplo, com 18 quilômetros. Uma linha de 102, Domênico-Rangoni, seccionamento da linha Vicente Carvalho-Bertioga, circuito duplo, com 3 quilômetros. Uma subestação Domênico-Rangoni, 345-138KV, com 6 transformadores de 1 reserva. Uma subestação nova, com 133 MVA. Isso é o lote C. O lote D, composto pelo Morro de Chapéu 2, 300 MVA, compensador estático de 500KV. Uma linha 230KV-Juazeiro da Bahia 2, 3 e Juazeiro da Bahia 2, com 1 quilômetro. Trecho DLT-S e 500KV, entre Juazeiro 3 e seccionamento da linha Sobradinho-Luz Gonçalves-Gonzaga, circuito 2, com 1 quilômetro. Subestação 230-69, 500-239, Juazeiro da Bahia 3 e 530, com 3 transformadores mais 1 reserva de CMBA. E uma subestação 230-69KV, com 2 transformadores em 2018. O lote E é composto das seguintes instalações do estado do Ceará e do Rio Grande do Norte. Uma linha de 500KV-Qixadá-Sul 3, com 241 quilômetro. Uma LT-A-Sul 3, João Câmara 3, com 126 quilômetros. Uma linha de 500KV-Juão Câmara 3, Ceará Mirim 2, Circuito 2, com 60 quilômetros. Uma linha de 130KV-Juão Câmara 2, Ceará Mirim 2, Circuito 2, com 65 quilômetros. O lote F é composto das seguintes instalações do estado de São Paulo e de Minas Gerais. A linha de 500KV-Extreito Fernão Dias, circuito duplo, com 2 de 328 quilômetros. O lote G é composto pela seguinte instalação do estado do Pará. Linha de 500KV-Paruaupebas-Integradora-Sossego, circuito duplo, com 58 quilômetros. A linha de 500KV-Juão Câmara, uma subestação 500KV-Juão Câmara 138, Parauapebas-Pátio Novo 138KV, com 6 transformadores, mais 1 reserva de 50 MVA. Uma linha de 230KV-Integradora-Sossego-Tinguará 2, Circuito 2, com 79 quilômetros. Uma subestação de 500KV-230KV-Integradora-Sossego-Pátio Novo de 500KV, com 6 transformadores, mais 1 reserva de 250 MVA. O lote H, composto pela seguinte instalação do estado do Pará. Subestação de 500KV-233.8KV-Marituba, com 3 transformadores, mais 1 reserva de 300 MVA. Uma subestação 230KV-239-13.8KV-Marituba, 2 transformadores de 200 MVA. Uma linha de transmissão 500KV-Vila do Combo-Marituba, com 61 quilômetros. Uma linha de 230KV-Marituba-Utinga-Circuito 3 e Circuito 4, com 12 quilômetros. Uma linha de 230KV-Marituba-Castanhal, 63 quilômetros. O seccionamento das LTs 230KV-Utinga-Circuito 1 e 2, nas subestações Marituba, 2 vezes 5 quilômetros. O lote composto pela seguinte instalação do estado do Mato Grosso. 230KV-Parataninga-Paranatinga-Candarana, 262 quilômetros. Uma subestação 230KV-Candarana, 3 transformadores, mais 1 reserva de 40 MVA. Uma subestação de 500KV-230KV-Paranatinga-Pátio Novo em 230KV. Uma subestação de 500KV-138-Paranaita-Pátio Novo em Paranaaita. O lote J composto pela seguinte instalação do estado do Piauí-Tocantins. Linha de transmissão 230KV-Ribero Gonçalves-Balsas-Circuito 2, 95 quilômetros. O lote K composto pela seguinte instalação do estado do Paraná. 230KV-Forge do Chopin-Realeza, com 53 quilômetros. Uma subestação Realiza-238-Pátio Novo, com 1 transformador de 150 MVA. O lote L composto pela seguinte instalação do estado do Paraná. Linha 230KV-Irapé-Janaúba, com 130 quilômetros. Uma linha 230KV-Irapé-Araçuaí-2-Circuito 2, 61 quilômetros. Uma subestação 230-138-Janaúba-3, com 3 transformadores e mais uma reserva de 75 MVA. E finalmente o lote M composto das seguintes instalações do estado de São Paulo e do Paraná. LT 500KV-Assis-Londrina-Circuito 2, com 120 quilômetros. Essas instalações fazem parte aí desse quadro abaixo, onde nós definimos os lotes e os seus prazos associados para a operação comercial. Alguns empreendimentos apresentam especificidades que não estão refletidas no banco de preço da referência Anel. Travessias de rios, de médio e grande porte, complexidade fundiária. Consequentemente receberam avaliações específicas por parte da S.E.C.T. Isso é importante, além do banco de preço, a S.E.C.T. tem o cuidado de ir a campo e verifica se realmente o que foi concebido inicialmente a nível de projeto básico se reflete a realidade pré-execução. Em algumas situações tem feito algumas alterações com o objetivo de adequar o orçamento à realidade que foi verificada em campo. A necessidade de utilização de estrutura mais elevada, quando identificada no relatório de planejamento e inteligência realizada, foi considerada a estimativa de investimento dos empreendimentos, aumento no quantitativo de estrutura e reforço nas fundações. A receita de reserva consiste no estabelecimento de um lance mínimo de 95% da RAP, teto para todos os lotes. Tal receita foi instituída no leilão 02-2012, ocorrido em 9 de março de 2012, como mecanismo para contribuir com a mocidade tarifária. Isso porque havia a percepção de que a RAP, teto, era um valor regulatório calculado, com base em banco de preços, com valores padrões, e não levava em conta possíveis reduções de preços decorrentes da competição. Animais, naquela época, eram observados deságios médios significativos nos leilões superiores a 25% e múltiplos proponentes por lote. Entretanto, nos leilões de 2013, verificados múltiplos sem proposta válida e cujo resultado levaram a deságios médios da ordem de 12% com poucas propostas válidas. Nesse contexto, a CEL e a SCT propuseram a não inclusão da receita de reserva no edital aqui discutido. Concordo com as áreas técnicas e proponho que a receita de reserva seja excluída, inclusive dos próximos leilões. Quando entendemos pela necessidade de estabelecimento de tal receita, podemos estabelecê-lo novamente quando for o caso. Relativamente ao edital do leilão nº 13 de 2013, ANEL, não houve mudanças significativas no instrumento ou em seus anexos. A minuta do edital trouxe como inovação, primeiro, a possibilidade de participação de empresas atingidas pelas restrições de vida atrás da implantação de obra de transmissão, desde que haja tempo de compromisso de ajustamento de conduta em vigor. Isso, inclusive, impossibilitou uma série de empresas que, naquela oportunidade, estavam com obras em atraso. Isso eu acho que, do ponto de vista didático, foi importante essa sinalização que a ANEL deu. A previsão de execução da garantia de fiel cumprimento em caso de atraso na entrada em operação comercial superior a 180 dias, data do contrato de concessão. E, terceiro, a publicação das especificações técnicas, conhecida como anexo cedo e edital, em duas partes, sendo uma geral composta de um documento abrangendo características comuns a todos os lotes, e a outra específica, composta de tantos documentos quanto sejam os lotes. A CEL e a SCT recomendaram que o prazo para audiência pública fosse de 15 dias, devido ao atendimento às datas de necessidade de entrada em operação comercial estabelecidas pelo planejamento setorial e às dificuldades de se realizar um evento na cidade de São Paulo nas proximidades da abertura da Copa do Mundo. Diante disso, o índico encosta o processo, voto por instaurar uma audiência pública na modalidade de intercâmbio documental no período de 13 a 27 de março de 2014, com vistas a obter subsídios e informações adicionais para o aprimoramento do edital de leilão nº 01-2014, destinado a promover a contratação de concessões de serviço público de transmissão de energia elétrica. Nos termos do artigo 17, parágrafo 1º da Resolução Normativa 273, justifica-se a necessidade de redução no prazo de contribuição da ausência pública de 30 para 15 dias corridos, tendo em vista o atendimento às datas de necessidade de entrada em operação comercial estabelecidas pelo planejamento setorial e às dificuldades de se realizar um evento na cidade de São Paulo nas proximidades da abertura da Copa do Mundo. Esse é o voto. Em discussão, que é um leilão... Parrudo. Parrudo. Realmente, um volume muito grande, né, de... E algumas obras foram retiradas, principalmente a substração de lajeado, e nós temos, inclusive, uma reunião amanhã no Ministério da Energia, porque a expectativa, inclusive, quem está nos ouvindo, pode ter ficado frustrado pelo ter saído dessa obra, mas o nosso compromisso, o compromisso da agência é que, junto com o pessoal da CRT-CEL, é que a gente possa incorporar essa instalação no próximo leilão de agosto, né. Então, saí o dia agora de maio, porque precisava complementar algumas informações, mas em agosto, com certeza, nós colocaremos um novo leilão. Mas, certamente, melhor retirá-lo e colocar no outro do que ele prejudicar todo o leilão, né. Exatamente. Essa foi a estratégia. Ok. Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a editoria decidiu por instaurar a audiência pública na modalidade de intercâmbio documental, no período de 13 a 27 de março de 2014, com vista a obter subsídio de informações adicionais para o aprimoramento do edital do leilão 01-2014, destinado a promover a contratação de concessões de serviços públicos de transmissão de energia elétrica. e a prazo inferior a 30 dias, tem aí a justificativa que está no item 16. Faço um item. Apreto! 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 Apreto!